Quando vejo os racionais Vale a pena cantar, vale a pena dançar Se acredita na ideia Vale a pena cantar, vale a pena pensar Na vida da plateia Vale a pena cantar, vale a pena dançar Se acredita na ideia Vale a pena cantar, vale a pena pensar Na vida da plateia Quando vejo a audiência da violência no canal de uma TV É preciso consciência que aquele mano está cobrando de você Porque vale a pena cantar, vale a pena ensinar uma outra matéria Porque vale a pena cantar, vale a pena pensar que fome é coisa séria Porque vale a pena cantar, vale a pena ensinar uma outra matéria Porque vale a pena cantar, vale a pena pensar que fome é coisa séria Quando vejo esse meu povo que vai ao show e grita gol pra ser feliz É preciso um sangue novo pra transformar e melhorar o meu país Porque vale a pena cantar, vale a pena dançar se acredita na ideia Porque vale a pena cantar, vale a pena pensar na vida da plateia Porque vale a pena cantar, vale a pena dançar se acredita na ideia Porque vale a pena cantar, vale a pena pensar na vida da plateia Porque vale a pena cantar, vale a pena dançar se acredita na ideia Porque vale a pena cantar, vale a pena pensar na vida da plateia Porque vale a pena, vale a pena se acredita na ideia Porque vale a pena, vale a pena a vida da plateia Porque vale a pena, vale a pena uma nova ideia Porque vale a pena, vale a pena a vida da plateia Obrigado.